Ano novo, linha nova. Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra são os novos celulares premium da Samsung para 2022. O trio é apresentado com atualizações no conjunto fotográfico a um novo processador e Android 12 acompanhado da One UI 4.1. Esse ano, os holofotes ficam para o Galaxy S22 Ultra, que traz características da saudosa linha Galaxy Note como suporte e espaço para guardar a caneta S Pen. Já a família inferior não oferece upgrades profundos, especialmente no design, mas tivemos algumas novidades no sistema de câmeras. Olá, eu sou o Darlan Helder e o Tecnoblog teve acesso aos aparelhos antes do lançamento e você confere as nossas primeiras impressões a partir de agora. Uma primeira olhada no Galaxy S22 e no S22 Plus e já é possível sentir aquele gostinho de déjà vu. No visual, a Samsung não fez grandes modificações, não. As linhas dos aparelhos lembram a geração passada, sobretudo o S21 FE, que também traz o módulo de câmera 100% incorporado ao design, acompanhando ali a cor principal do produto. Por falar em cores, branco, rose gold, preto e verde são as opções disponíveis para você escolher. A novidade esse ano é que a Samsung está usando o plástico feito de redes de pesca que poluem oceanos em toda essa linha. Na frente, a fabricante manteve o excelente painel AMOLED e, como de praxe, o tamanho da tela muda de acordo com o modelo. O Galaxy S22 tem 6,1 polegadas e o S22 Plus tem 6,6. Apesar dessa diferença, eles compartilham a taxa de atualização de 10 a 120 Hz para maior fluidez e o furo central para abrigar a câmera de selfie. Os novos dispositivos ainda contam com as mesmas câmeras. O trio agora é formado por uma lente principal de 50 megapixels, ultrawide de 12 megapixels e a clássica teleobjetiva de 10 megapixels. Note que no S21 e no S21 Plus, essa lente produz imagens de 64 megapixels. Isso mostra que os coreanos direcionaram toda a atenção para a principal, que antes era de 12 megapixels. A frontal permanece em 10 megapixels. Com relação ao hardware, aquela divisão que os fãs tanto temem continua. Alguns mercados receberão o S22 e o S22 Plus com o novo chip da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 1, enquanto outros ficarão com o Exynos 2200, processador próprio da marca, conhecido por ser esquentadinho demais. Você que é fã de Qualcomm, pode comemorar, pois teremos o Snapdragon 8 Gen 1 no Brasil. No mais, você tem aqui 8 GB de memória RAM e espaço interno de 128 e 256 GB. Quem optar por levar o Galaxy S22, vai se deparar com um downgrade na bateria, que passou de 4.000 mAh para 3.700. O Plus também sofreu uma baixa, agora são 4.500 contra 4.800 do S21 Plus. Vamos ver como vai ficar a autonomia na prática durante o review. No ano passado, o S21 Ultra foi o modelo que realmente trouxe novidades significativas. Em 2022, outra vez, quem traz upgrades de verdade é o Galaxy S22 Ultra. É evidente que essa geração foi desenvolvida para atender os fãs da linha Galaxy Note, que foi simplesmente ignorado em 2021. Para quem não se lembra, tradicionalmente, a Samsung lança a nova família Note em agosto, mas a empresa resolveu apresentar apenas os dobráveis eFlip 3 e Z Fold 3 na última temporada de lançamentos. O novo aparelho com canetinha trastela AMOLED de 6,8 polegadas com taxa de atualização de até 120 Hz. O design em si mudou bastante em relação ao S21 Ultra. Isso porque, apelando para a nostalgia, o novo dispositivo aposta nas linhas de Galaxy Note, com laterais arredondadas e extremidades achatadas. Eu gostei de fazer todas as cores e ficar indeciso na hora de escolher entre branco, preto, verde e vinho. Já a caneta S Pen está de volta e, para reforçar o seu compromisso com o meio ambiente, a fabricante ressalta que o acessório também é feito a partir de plástico reaproveitado de redes de pesca. A Samsung explica que aprimorou o hardware do equipamento, o que permitiu reduzir a latência de 9 para 2,8 milissegundos, garantindo mais fluidez e precisão. De volta à traseira, o smartphone não recebeu módulo para as lentes. A Samsung equipou esse aparelho com uma câmera principal de 108 megapixels, uma ultrawide de 12 megapixels com ângulo de visão de 120 graus e a duas teleobjetivas, ambas de 10 megapixels, sendo uma com zoom óptico de 3x e outra de 10x. Na frente, a lente de selfie tem 40 megapixels. A Samsung apresentou a tecnologia Nyrography, que promete melhorar o desempenho em fotografias noturnas, entregando um nível maior de brilho e mais detalhes graças ao aumento do tamanho dos pixels. A Apple vem se sobressaindo atualmente em fotografias noturnas e agora eu fiquei bem ansioso para ver, na prática, o que a coreana vai oferecer. Em vídeo, há o AutoFrame, recurso que ajusta a qualidade do filme automaticamente quando você entra no local escuro para gravar. No Brasil, teremos Galaxy S22 Ultra com Snapdragon 8 Gen 1. Eles ainda não confirmaram nenhum detalhe das versões, mas o aparelho está sendo lançado globalmente com opções de 8 e 12 GB de RAM e espaço interno que começa em 128, passa por 256, 512 e encerra em 1 TB. Por fim, temos a bateria que permanece em 5.000 mAh. Para a surpresa de mais ninguém, a Samsung não envia carregador na caixa e isso também vale para o S22 e para o Plus. Ainda não temos muitas informações sobre a chegada dos três aparelhos no Brasil. No entanto, como mostrou o Tecnoblog com exclusividade, o S22 Ultra já foi homologado na Anatel. O Galaxy S22 e o Plus também já receberam sinal verde da Agência Nacional de Telecomunicações. Isso quer dizer que logo menos teremos novidades para o mercado nacional. E essas foram as nossas primeiras impressões sobre os novos Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. O Tecnoblog deve testar os três aparelhos em breve, então aproveite e conta pra gente o que você quer saber deles lá em comunidade.tecnoblog.net. Curtiu esse hands-on? Clica no botão de gostei e se inscreve no canal do Tecnoblog. Eu fico por aqui e até mais!